Enche-me a te transportar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me a te transportar, derrama tua glória, derrama tua glória. A te transportar, derrama tua glória. Enche-me a te transportar, derrama tua glória. Enche-me a te transportar, derrama tua glória. Enche-me a te transportar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me a te transportar, 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 derrama tua glória. Amém